Vândalos invadem e depredam espaços públicos que acabaram de ser revitalizados aqui em Poços de Caldas. Nos últimos meses, com as atividades esportivas suspensas e por causa da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura aproveitou para reformar e revitalizar vários espaços. Só que muitos deles, gente, já estão sendo depredados. Nem foram usados novamente, já estão sendo depredados por vândalos. O ginásio Issa Sarraf, no Country Club, que em agosto foi totalmente recuperado, recebeu pintura nova e melhorias nas redes hidráulicas e elétricas. Só nessa semana, gente, olha aí, esse local foi invadido duas vezes. Na madrugada de ontem, os servidores encontraram os muros pichados, manchados no caso, e usaram lá, olha lá, tinta branca, tinta cinza, fizeram uma bagunça. Ainda na madrugada de ontem, os vândalos já haviam furtado a fiação local. Eles depredaram o relógio do DME Distribuição, jogaram tinta nas paredes internas, espalharam materiais dos professores e também dos servidores. Eu fico indignado. O complexo aquático do Jardim Country Club também foi alvo de vândalos nessa semana. O vandalismo se repetiu em um espaço que há pouco tempo foi totalmente revitalizado. Na madrugada de ontem, foi invadido. Os vândalos espalharam latas de tinta que estavam no almoxarifado. Fizeram uma bagunça danada no local, jogaram os materiais dos professores dentro da piscina. Há um mês, a pista de atletismo e o clube de judô também registraram furto de toda a fiação. Mas vandalismo na Zona Sul, gente, no Parque das Nações, os vândalos causaram estragos no parquinho do bairro. Eu lembro que eu passei por lá uma vez, em uma edição especial do plantão, esse local que foi totalmente revitalizado. Na época eu fui, demoraram muito para fazer. Dessa vez conseguiram, só que aí o vandalismo vai e acaba atrapalhando todo o local. Há dez dias, o coordenador da Zeradoria da Zona Sul, o Plauto Coelho, encontrou o banheiro deste local que você viu na imagem, praticamente sem telhado. A maioria das telhas foi quebrada. Na madrugada de hoje, os vândalos, olha só, de ontem, na verdade, voltaram a agir. Eles picharam e arrombaram as portas dos banheiros e ainda arrancaram as mudas de plantas que tinham sido colocadas no novo paisagismo. Bom, o que a gente pode fazer como cidadão? Denunciar. Nosso papel é denunciar. Eu aqui como imprensa, você como morador dessas regiões. Acione a Guarda Municipal através do 153 ou pelo 3697-2345, tá certo? Denuncie.